Música Vale a pena lembrar que Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele disse que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir, a fim de que sejamos homens e mulheres e filhos. Então, se está na Bíblia, é porque Deus tem propósito, para mim e para você. O livro de Daniel, ele narra episódios que ocorreram, um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, e quando a gente compreende esses três primeiros capítulos, a gente entende que muitos dos judeus foram levados a negativos e foram colocados para trabalhar para um rei chamado Nabucodonosor, um rei poderoso, o rei mais poderoso da época. Esse Império Babilônico, ele colonizou praticamente todas as nações ao redor de Israel, inclusive Israel. Agora, os seis primeiros capítulos de Daniel são capítulos históricos. Eles narram eventos que aconteceram com alguns judeus, em especial Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E tiveram seus nomes mudados, Belsazar, Daniel, Sadraque, Ananias, Misael, Mesaque e Azarias, Abedinil. Tiveram seus nomes mudados, porque faziam parte da cultura Babilônica. Agora, os seis últimos capítulos de Deus, mas Deus honrou aquela fidelidade deles, porque ao invés deles ficarem mais fracos, já que eles estavam comendo apenas legumes e verduras, eles ficaram mais fortes, mais bonitos, e eles foram colocados em cargos importantes no governo do rei da Babilônica. Olha só a fidelidade, quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente obedece à lei de Deus, o Senhor nos honra. Ele nos coloca nas posições devidas, não para o nosso nome ser exaltado, mas por nome de Jesus, ser exaltado através de nossas vidas. E aí, quando a gente chega no capítulo 2, Daniel, de uma forma maravilhosa, salvou a vida de todos os súditos. O que o rei teve de sonho, ninguém conseguiu interpretar, somente Daniel conseguiu interpretar aquele sonho. E Sadraque, Misaque, Miseleiro e ele receberam uma promoção, foram colocados em um cargo ainda mais importante do rei da Babilônia. E por que eu estou trazendo essa introdução? Para a gente entender o contexto que chega aqui no capítulo 3. Nabucodonosor já conhecia o Deus de Israel. O Deus que havia interpretado o seu sonho e tinha dado a revelação a Daniel, era o Deus que ele havia reconhecido como o Deus poderoso, criador de todas as coisas. Mas quando a gente chega no capítulo 3, parece que o cara deu branco na cabeça dele. Ele já não reconhecia o que a gente tem obedecido a Deus ou sentido as pressões do mundo atual. Porque o mundo tem os pressionado. A gente tem que ser igual o mundo, né? A gente tem que ser igual o mundo, igual todo mundo, igual a sociedade, igual o governo. Só que a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 12, Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação na vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida, você precisa primeiro deixar que essa palavra transforme a sua vida. Transforme a sua vida por inteiro. Você precisa ser mudado, moldado, transformado todos os dias. E aí chegamos no terceiro ponto. A firmeza na resposta daqueles jovens. O versículo 13 ao versículo 18. Eles receberam uma nova oportunidade. O rei, que é o preço, o rei provavelmente gostava deles. Falou assim, ó, sabrá que mezá que é de negro. Vou dar uma oportunidade para vocês. Uma nova oportunidade. Para não acontecer nada pior, Vai tocar de novo a musiquinha. Vocês vão dançar de acordo com a musiquinha. Vocês vão se prostrar diante da imagem. Porque se vocês não se prostrar, vai acontecer um negócio muito. Foram retirados da fornalha. E o nome do Senhor foi exaltado através da vida de Deus. Aprovação não é para matar ninguém, não. É para aprovar. Sabe quando a gente vai fazer uma prova? Vestipular, prova do detrampo, não é tirar a carteira. O objetivo da prova é te aprovar. Importa, né? Tem muita gente lá fora que quer nos reprovar. Mas Deus não quer reprovar ninguém, não. Deus não quer reprovar. Sabe por quê? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Pedro vai dizer que o Senhor, Ele é longano para conosco, Não querendo que ninguém pereça. Mas que todos se arrependam. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. E todos cheguem ao conhecimento. E aí, eu quero concluir trazendo algumas aplicações. Nós devemos ser fiéis a Deus. Não apenas pelo que Deus faz. Mas por aquilo que Ele faz.